Olá, sejam muito bem-vindas! Sejam muito, muito bem-vindas a esse ao vivo aqui. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns, dar as boas-vindas pra quem entrou, né, na turma do Esposa Fênix. Lembrando que vocês ficarem de olho no e-mail de vocês, que a gente vai mandar o link pra vocês entrarem pro grupo secreto do Facebook. A gente vai mandar o link pra nossa aula. Nossa aula provavelmente já vai ser na semana que vem, tá, gente? Já fiquem aí atentas, que bem provavelmente nossa aula vai ser na semana que vem. Então, eu quero que vocês assistam um pouquinho do curso pra gente poder fazer, tá? Quem entrou nessa turma tem direito a participar durante três meses de encontros mensais que eu vou fazer. Então, eu tô muito feliz com todo mundo que entrou. E quero que você fique atenta, porque a gente vai começar a abrir as inscrições agora pro de autoestima, hein? Já vão começar a nossa maratona de autoestima, que por aqui a gente não para, né? Porque a vida de vocês também não para. E a gente precisa realmente estar em movimento. Então, parabéns a todo mundo que entrou, tá? Eu tô sempre dando o meu melhor e eu espero que vocês também estejam abertos a aprender. Hoje eu vou fazer aqui pra vocês... Ana Gomes Estúdio! Gente, hoje eu vou fazer aqui pra vocês um Perguntas e Respostas, tá? Vai ser um Perguntas e Respostas pra que vocês mandem as perguntas de vocês e eu vou responder de uma maneira muito direta pra contribuir com vocês, né? Pra contribuir, mas eu queria que, assim, vocês fizessem a pergunta de vocês dispostas a ouvir, dispostas a aprender e entendendo que sim. No final, de alguma maneira, eu vou te direcionar pra qual curso vai te ajudar melhor, tá bom? Porque eu entendo que se você tá aqui é porque você realmente quer evoluir. Ah, Flávia, como que eu sei se vai dar certo se eu fizer um curso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Com as atitudes que você tem até aqui, com o conhecimento que você tem até aqui, você tem tido o resultado que você deseja? Não! O saldo tem sido positivo? Não! Então a gente precisa estar disposta a aprender. Hoje mesmo lá no grupo, né, de encerramento do desafio de autoestima do mês passado, eu falava sobre isso, né, sobre a gente estar disposta a aprender. Muitas das vezes nós não estamos dispostas a aprender. E aí eu vou te fazer uma pergunta. E se todo esse tempo que você gasta, toda essa energia que você gasta, tentando convencer o seu marido, o seu namorado de que ele tem que mudar, se você gastasse toda essa energia aprendendo mais pra sua vida, indo em busca dos seus sonhos, né? Quantas mulheres gastam muita energia falando porque o homem não presta, porque o homem não sei o que, e continua casado com essa pessoa. Então o grande problema da mulher, onde ela perde a razão, né, muitas das mulheres às vezes chegam aqui pra mim e falam assim eu não entendo isso, tudo tem que vir pras costas da mulher, tudo é a mulher que tem que mudar, o homem não tem que mudar nada, que não sei o que, olha o tempo que você tá perdendo falando isso pra mim, né? Jogando isso pro universo. Se você realmente acredita nisso, tem duas opções. Uma é separar, ou a segunda é aprender a ser uma esposa fênix. Não tem outra opção, né? Porque a gente, a grande questão não é tudo que você faz pelo casamento. A grande questão é tudo que você faz errado. Ao invés de você ter atitudes nesse casamento que te libertam pra você viver a sua história, você tem atitudes que te aprisionam. E muitas das vezes, tá? Muitas das vezes os próprios homens reclamam. Quantos de vocês aqui já fizeram os meus cursos? E depois que vocês começaram a colocar em prática, esses homens eles começaram a agradecer, de dizer que bom... Eu não lembro aonde que tinha um depoimento de alguém falando, eu não sei se mandou no privado aqui, falando que o marido dela foi perguntar pra cunhada o que que tava acontecendo com ela, porque ela tava muito diferente, ela não brigava mais. E ele tava todo assim, ressabiado, todo correndo atrás dela. E a única coisa que ela fez foi parar de fazer algo, fazer menos. Então assim, eu sinto muito pelas pessoas que... Quantas vezes eu venho aqui, eu faço uma live, eu falo pra você, olha, dá pra ser diferente. E a sua autoestima tá tão lá embaixo, você tá tão cansada de fazer o que é errado, de fazer o que a atitude dispôs a padrão, que você acaba o quê? Você acaba desistindo exatamente quando a coisa certa chegou diante de você. Né? Então, todas as dicas que eu dou aqui não são dicas pra que você tenha mais trabalho. Todos os meus cursos, por exemplo, eles são focados em facilitar a sua vida. Os vídeos são focados em facilitar. Você não vai entrar lá nos meus cursos e você vai ver uma lista de livros que você deve ler. Não, cara, pra tu ler uma lista de livros, você não precisa entrar no meu curso. Você quer mastigado, você quer rápido, você quer colocar em prática, você quer, né, atingir os seus objetivos. E é isso que eu quero também. Porque você já tá cansada, você já tá de saco cheio, você já gastou sua energia, você já tentou um monte de coisa. Né? Então, assim, isso eu quero que fique muito claro pra vocês. Se você tá desanimada, se você cansou, descansa. Agora, ficar gastando a sua energia, jogando pro universo, vomitando aqui no meu Instagram, ou no Instagram de outra pessoa, ou em grupos de WhatsApp, que homem não presta, que tudo é nas costas da mulher, que é não sei o que, blá, blá, blá. Isso não melhora em nada a sua vida. Pelo contrário, quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu pulo e não dou nem resposta. Porque, assim, tipo, é muito blá, 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 entendeu? Pra que ficar reclamando? Você tem livre arbítrio? Pega suas coisas e vai embora. Ah, mas não é bem assim. Então para de reclamar, porque essa energia ruim, tóxica, tá dentro de você. Ninguém dá o que não tem, né? Então imagina que saco, que porre viver do lado de uma pessoa que reclama, sendo que tem uma porta diante dela. Pega e vai embora, sabe? Dentro da cabeça dele, ele deve estar pensando assim, peste, vai embora, sabe? Ou então diz que não quer mais e deixa que eu vou. Sabe pra quê que você quer montar na cabeça do outro essa imagem tão negativa, né? Essa imagem tão ruim. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, ai Flávio, ele disse que ele sumiu e foi ficar com os amigos. Eu falo, cara, ao invés de bater de frente e cobrar dele, senta sua bunda na cadeira, sabe? Guarda os peitinhos pra dentro. Para de ficar querendo seduzir ainda mais, como se você fosse um objeto, sabe? Para, cara. Põe a cabeça no lugar. Se o outro tá preferindo ficar na rua, é porque ele não tá vendo valor em você. Ai você fica igual uma idiota fazendo mesinha, fazendo comidinha, sabe? Indo pra cama com ele, aprendendo posição, aprendendo a soltar, apertar, sei lá, fazer o quê. Pro homem te usar ainda melhor e depois você ficar reclamando. Sabe? Pra quê que você vai fazer isso com você? Tá muito dentro do ciclo do idiota. Né? Algumas pessoas que não me conhecem, que não conhecem o esposa Fênix, talvez não entenda. Quando eu falo idiota, é porque você tá dentro do ciclo do idiota. Né? Que é o quê? Eu tenho todas as oportunidades do mundo, eu tenho toda a liberdade do mundo, mas eu escolho ficar ali reclamando. Eu escolho vir a um Instagram tipo o da Flávia, né? Que tá aqui. Sim, é um Instagram comercial, aqui ninguém é menino, todo mundo sabe, né? Mas poucas das pessoas que estão aí na internet, vocês sabem muito bem disso, falam as verdades que eu falo pra vocês. Passaram no casamento o que eu passei, tá? E nunca disse pra vocês aqui que meu casamento sempre foi um mar de rosas, que eu escolhi perfeitamente, que, nossa, sempre foi tudo lindo. Não é, não é, tá? Nunca foi, tá? E aí o que acontece, gente? É, vocês chegam aqui, vocês não, né? Algumas pessoas chegam aqui e eu não fico com raiva, eu fico com dó. Eu fico com dó, né? Da pessoa que chega aqui pra reclamar. Pra dizer, ah, mas tudo é nas costas da mulher. Não, minha filha. Deus te criou um ser humano e não um burro de carga. Você tá se deixando utilizar como um burro de carga porque você quer. Não reclame do caos que você mesmo está permitindo. Sabe? Então, quando eu digo aqui pra vocês, gente, entra no curso da autoestima, recupere sua autoestima em quatro semanas. Não, eu tô bem com a minha aparência. Pô, para de ser boba. Para de ser, sabe, esposa padrão. Autoestima não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com vaidade. Autoestima é o que faz você brilhar pro outro. Por que que o nosso leme brilha e domina? Porque ninguém se aproxima de quem tá na escuridão. Sabe aquela pessoa chata que só reclama, que só fala das coisas ruins que a gente tem, né? Por que que chega uma fase da adolescência ali que a gente acaba se afastando um pouco da nossa mãe e do nosso pai? Porque pra gente, eles são a representação de tudo que a gente tem de negativo. Não é verdade? Porque ela que vai te dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo. Os amigos são maravilhosos. Os amigos são benção. Mas nessa fase da adolescência, pai e mãe é só quem proíbe, quem acaba com a sua vida. Eu lembro quando eu era adolescente, meu amigo queria deixar eu sair a noite, meu Deus, vai acabar com a minha vida, com a minha história, né? A gente tem isso. Por quê? Porque o outro se torna uma coisa muito grande. A gente, não adianta o seu pai e a sua mãe baterem de frente, gritarem, dizer pra você que, que você, sabe, que eles tão fazendo melhor por você, que você não vai ouvir, você não vai dar valor a eles. E é isso que a mulher faz dentro do casamento quando ela é esposa padrão. Ela agrada, ela grita, ela faz de tudo e ela fica só berrando que ela quer ser valorizada. Quando eu for me embora dessa casa, você vai sentir minha falta. Vai nada! Vai nada, minha filha. Você vai morrer aí, no dia seguinte tem outra no seu lugar e o que você viveu da sua vida. Quando eu for embora, ele vai sentir minha falta. Vai nada! Vai dar graças a Deus, minha filha. sabe? Você é igual uma boba lá em vez de gastar o seu, sabe, utilizar o seu dinheiro da maneira certa pra você brilhar e dominar. Você vai ficar lá chorando sozinha de cabelo feito e ir com a lingerie da moda enquanto ele vai ficar lá com uma que tá toda barangada, mas que brilha, que agrega. Entendeu? Então, assim, do fundo do coração, vou começar a responder as perguntas de vocês, mas eu tenho umas coisas, né, que às vezes eu falo assim, gente, a pessoa nasceu pra viver na escuridão e tá tudo bem. E o mais triste é que são esposas que levam esses homens pra escuridão e querem que eles vejam luz nelas. A gente não vai valorizar quem não está se valorizando. Quando eu tava em crise no meu casamento, eu olho pra trás e eu vejo, eu falo, gente, eu era escuridão, pura. Quando ele entrava em casa, eu não é que ele tivesse razão ou eu tivesse razão. É que do jeito que eu estava fazendo, eu estava afundando nós dois. A energia dos dois estava ruim. Alguém tinha que passar um trem naquele relacionamento pra a energia ficar melhor. Ó, meu marido, ele quer sempre na live trazer um lanchinho pra mim, entendeu? Eu ia ali no mercado, mas ele falou, não posso, porque primeiro eu tenho que te fazer o cafezinho. amor, fechar a porta por causa do ar. Então, a gente precisa, sabe, ter esse discernimento, né, de que a gente tem a nossa parcela, não de culpa, porque uma esposa fênix, ela não trabalha com culpa, ela trabalha com autorresponsabilidade, né, então se hoje o cafezinho chega aqui com carinho e com amor, né, é porque eu aprendi a ser luz. Eu aprendi a quando o outro chega perto de mim, eu ter coisa nova pra contar, eu ter uma nova habilidade, eu, sabe, ter uma novidade, eu ter a minha vida, eu ter as minhas coisas, eu trazer novas inspirações. Eu não fico falando pra ele só de coisa da casa. Claro, quando minha filha nasceu, eu comecei, a gente passou por uma fase assim de... Eu agradeci sim, gente, eu falei, obrigada, amor, falei sim. Uma coisa que a gente, sabe, me tirou aqui do... Como é que a gente falou aqui pra mim que eu não agradeci? Bruna, me tirou aqui do meu foco do que eu tava falando, agora não lembro do que eu tava falando, já tô com a cabeça esquecida que eu tô tomando de remédio aí. Esqueci, agora não lembro. O que que eu tava falando, alguém lembra? Eu tinha que ser patrocinada por uma empresa de café, bolo e biscoito. Põe, amor. Instagram. Amor, vai pra ele, senão eu fico sem graça. Ninguém lembra do que eu tava falando, eu menos ainda, né? Isso, obrigada, firmo. Então, quando minha filha nasceu, eu tava... Claro que foi uma fase assim que eu... Ficou um pouco cansativo o relacionamento porque eu só queria falar dela. E tudo, tudo, primeiro filho, né, gente? Tudo é uma coisa assim de... Ai, meu Deus, a menina espirrou, sai correndo, não, não, não. Enfim, você tá também virando uma nova pessoa ali, né? Você passou a ser mãe. Gente, depois você vira mãe é um trem esquisito mesmo, né? Você é tipo, caraca, seu coração vai e bate lá no coração, no corpo de outra pessoa. Isso aí é clichê, mas é verdade, né? E aí, eu comecei a perceber, né? Que eu tava assim, nossa, ficando desinteressante, né? Desinteressante. Só que como eu sou uma esposa fênix, né? O que que eu fiz? Eu comecei a perceber isso mais claramente. A maioria das mulheres chegam aqui desesperadas porque, ai, o sexo diminuiu depois do filho. Ai, eu tenho que dar um jeito de fazer sexo. Cara, você não tá nem se respeitando. E como que você quer que o outro te respeite? Você não tá valorizando o seu momento. você não tá, sabe, se fazendo ser interessante independente dessa posição. Tá? Então, a gente de verdade precisa começar a dar valor a gente mesma. Né? Eu preciso começar a mostrar pro outro que é nessa posição que eu preciso ser amada. Essa aqui vai ser consequência. Tá bom? Então, muitas mulheres chegam pra mim depois de ver, ai, porque eu tenho que dar um jeito de voltar e ir pra cama com ele. Eu tenho que voltar não sei o que. Eu tenho que não sei o que lá. Cara, aí depois reclama que é burro de carga. Né? É você que tá colocando mais essa tarefa nas suas cópias. Você vai lá no Instagram da fulaninha de tal que é influenciadora, que é atriz, que é sei lá o quê, né? E você vê que ela já saiu da maternidade magra, de cinta, né? Com a calça que antes da gravidez já tá caindo, pariu, já botou a calça, né? Branca, justa, né? Saiu de cinta e saiu maquiada. Você sai com os cabelos tudo pra cima porque você não tem maquiador, né? Pra ir lá. Sai toda estrupiada da maternidade, vai pra casa, você tem que se virar com aquela criança, né? Você não põe na conta a realidade. E aí você chega em casa é só frustração, né? Porque lá naquela, da famosa XYZ que você vai assistir, chega em casa e o marido está esperando, o fotógrafo está esperando, o maquiador, todo mundo tá lindo. Em que planeta que vocês estão vivendo? No planeta da autoagressão, né? Pra que que você segue uma pessoa desse tipo que só faz você se sentir um lixo? Eu falo muito disso lá no primeiro módulo do curso de autoestima. A gente tem, a gente tem que ter carinho, né? A gente tem que lidar com quem agrega, tá bom? Então tome cuidado com isso. É, deixa eu perguntar, pegar algumas perguntas aqui de vocês, meninas. Flávia, como faço pra sair da escuridão? Olha, pra mim, o primeiro passo é recuperar a sua autoestima. A autoestima comanda a sua vida, vocês vão me ver falando isso aqui todo santo dia. Infelizmente, muitas de vocês, é, sabe, vivem na escuridão, tão escuridão, que vocês não conseguem ouvir isso. E quando eu tava em crise no meu casamento, quando eu tava em crise comigo mesma, eu não conseguia entender que era a autoestima que ia me mudar. Eu não entendia que a minha autoestima tava muito baixa. Eu só entendia que eu estava, ou eu estava gorda, ou eu não estava bem no relacionamento, ou eu não tava bem na minha profissão, ou eu não tava com dinheiro. Eu não conseguia entender que era a minha autoestima baixa que tava fazendo tudo aquilo ali ficar aquele caos. Entendeu? O seu mundo exterior, gente, ele é reflexo do seu mundo interior. E eu me achava gorda pesando, sei lá, 45 quilos. Então, assim, eu não conseguia entender. Eu achava que, que assim, o negócio não era o que eu sentia por mim. Eu me amo, isso, aquilo, os clichezões, né? Mas eu não entendia que parte daquele caos, por exemplo, no meu relacionamento era por causa da minha autoestima que tava um lixo. Mas eu achava, não, eu me cuido. Eu, né, tô aqui com o cabelinho todo arrumadinho todo dia, passo batom, passo maquiagem, tô magrinha. Não, não, não. Não é por causa disso, não. Não, minha autoestima tá em dia. Pobre de mim, né, gente? Que a autoestima não tem nada a ver com vaidade, não tem nada a ver com aparência. Pelo contrário, né? Então, eu não tinha essa consciência de que enquanto eu não recuperasse a minha autoestima, eu continuaria naquela escuridão em todos os aspectos da minha vida. Entendeu? Porque todos os dias eu estava convivendo com uma pessoa na qual eu não confiava. Quando eu tentava algo e dava errado, eu me culpava a vida inteira por causa do meu erro. Eu não valorizava a minha atitude de ter ido em frente, tá? Deixa eu ver aqui. Estou amando as suas aulas. Que legal, Sandra. Deixa eu ver aqui. Continuo... A Thaís está falando. Continuo no mesmo erro. Eu não entendi aqui, gente. Você botou em dois comentários? Deixa eu ver aqui, gente. Eu melhorei muito. Adora. Melhorei muito com o curso de autoestima e meu marido mudou também comigo, tá? Muito atencioso e querendo mostrar que mudou. Porém, existe um problema de vício em pornografia. Como lidar? Primeiro lugar, parabéns, viu? Por você ter feito o curso, por você ter dado esse passo e principalmente por ter se permitido aprender, tá bom? Parabéns de verdade. E quem ainda não se inscreveu no curso de autoestima, já começa a se inscrever. Ele vai aumentar de valor. Já falei isso para vocês, tá? Então, aproveita e se inscreve. Eu falei isso para vocês da técnica do diálogo há um tempão. Ficaram comendo bola. Então, agora vai lá. Escolaparacasadas.com barra autoestima. E deixa eu falar uma coisa sobre vício, gente. Um dia desses, eu estava assistindo a um vídeo, né? Eu ia até postar na área de membros lá do Esposa Fênix. Depois eu achei melhor não porque tinha muita coisa. Eu tento assistir muitos vídeos direcionados para os cursos para botar exatamente ali às vezes e fixar um pouco mais conteúdo para vocês. Porque eu sempre tento colocar coisas que sejam práticas, né? Porque vocês já estão cheias de tarefas. Então, eu não quero mais uma coisa que você se sinta culpada de não estar acompanhando, tá? E aí, gente, o que acontece? Nesse vídeo, ela falava sobre isso, né? Que o marido dela, ele morreu de overdose. E o marido dela era até famoso. Ele morreu de overdose. E as pessoas culpavam ela, né? Por ele ter saído de casa. E ela falou, olha, uma das coisas que as pessoas não sabiam é que eu fiquei lutando com ele durante três anos. E ele, por final das contas, resolveu sair de casa. E o que as pessoas também não entendem e que eu precisei também entender isso é que ele era um adulto. Ele não era uma criança, né? Então, era ele que tinha que decidir se cuidar. Era ele que tinha que decidir que era o momento de sair. Era ele que tinha que decidir o caminho que ele queria seguir. E eu também tinha que decidir qual era o caminho que eu queria pra minha vida. Então, a gente precisa fortalecer a nossa autoestima. Eu falo muito isso quando a gente tem uma pessoa com vício perto de nós. Porque o vício, ele consome. Gente, eu não sou uma especialista em vícios. Eu evito muito falar sobre isso. Mas, assim, eu queria dar essa contribuição de alguma maneira, né? O vício, ele vicia, né? Não só quem tá utilizando seja droga, internet o que quer que seja, né? Ele vicia quem tá usando mas, principalmente, ele vicia quem tá do lado porque você vive naquela esperança de que amanhã a pessoa vai mudar. Que se você, dessa vez, fizer de tal jeito a pessoa vai entender e vai mudar. E aí, você vira a pessoa que fica buscando solução pra uma pessoa que não quer solução naquele momento, né? Cada pessoa é um universo. Então, quando a gente perde esse tempo tentando mudar o outro a gente também tá perdendo um tempo de ir em busca dos nossos sonhos. E a sociedade vai julgar. E é interessante como ela disse, né? Eu fiquei três anos lutando junto com ele ali contra o vício dele. Ele era viciado em cocaína. É... Eu fiquei três anos lutando com o vício dele. Só que, cara, chegou uma hora que ele mesmo viu olha, eu não consigo eu vou sair de casa. Ela falou a única coisa que eu fiz foi não impedir. Eu deixei que ele fosse. E três meses depois, né? Enfim. Ele se foi de vez, infelizmente. É... Então, assim, o que eu tô querendo colocar pra vocês é que algumas vezes o barco do outro tá afundando. E a gente, sim, poxa, qual o problema de tentar ajudar a estender a mão? Só que fica uma relação muito difícil quando você no caso dela diz ela que ele é viciado em pornografia. O que eu tô querendo dizer é se é realmente um vício, né? Ou se é uma coisa da sua insegurança, mas se é um vício em pornografia, diagnosticado, blá, blá, blá. E vício em qualquer coisa, bebida, em jogo, né? É o outro que tem esse vício. Não somos nós. E você não é psicóloga, você não é especialista em vícios pra curar essa pessoa. Gente, eu falo pra vocês aqui verdades diariamente. Quantas de vocês me ouvem e vão fazer os cursos? Muitas de vocês dizem o quê? Ah, é verdade, eu tenho que mudar. Nossa, Flávia, como você é maravilhosa, como não sei o quê. Ponto. Vocês não dão o próximo passo, não é verdade? A pessoa que tem o vício também, ela percebe que ela quer mudar, mas ela não dá o próximo passo, que é realmente a mudança, tá? Então, assim, procure um especialista e fortaleça a sua autoestima e tenha em mente que ele está fazendo escolhas pra vida dele. E essas escolhas são dele. E se você escolher seguir junto com ele, você tem duas opções, né? Ou você continua nessa roda aí, cobrando, falando, sofrendo com isso, ou você fica em paz. Vou ficar com ele porque ainda gosto dele, vou entender o vício dele, mas eu não vou me estressar com isso. Eu vou seguir o meu caminho. Quando ele estiver, né, vendo o vício dele, eu não vou me... não vou me incomodar, não vou reclamar, vou agir de uma maneira diferente. Quem sabe isso faça uma transformação nele. Mas entendendo que você está ali porque você quer, você não vai curar essa pessoa. eu pelo menos tenho essa... esse... esse... como que fala? Essa ideia, tá? Uma esposa fênix, ela não fica tentando mudar ninguém, tá? Porque a gente tem tanta coisa pra mudar na gente, e a gente só fica tentando mudar o outro quando a gente acredita que a gente não é capaz, né? Eu vou ficar cercando o outro no jogo de futebol porque eu acredito que eu não consigo fazer gol. Se eu determino que eu vou fazer um gol, eu não tenho tempo de ficar cercando o outro. Eu vou driblar quem estiver na minha frente, tá? A Marcela tá falando o autoestima tira da escuridão e faz a gente se valorizar. Claro! Claro! Se você não gosta de você, como que você vai se valorizar? Né? Gente, nós somos as pessoas... Tem uma frase que eu gosto muito que eu geralmente posto lá que é que nenhum inimigo ele faz tão mal a você quanto seus próprios pensamentos, né? São seus pensamentos que vão te levar pra frente ou pra trás, né? Continuar no mesmo erro é alimentar no outro a forma como ele deve continuar te tratando. Exatamente, Thaís, é isso que eu sempre falo, né? O outro vai te dar o que você aceitar receber. Então, quando você eleva a sua autoestima, você volta a lembrar que a vida é sua, que a sua vida tem uma dona com letra A, né? E não um dono. Se tá ruim pra você, você é a dona da sua transformação. Não, mas é que eu sou assim porque o meu marido me coloca pra baixo. Não, meu amor, você é assim porque a sua autoestima tá baixa, tá? Vamos botar os pontos nos is, verdades sejam ditas, né? Você é assim porque a sua autoestima tá baixa. Porque se uma pessoa me coloca pra baixo hoje em dia, a primeira coisa que eu vou fazer é me afastar dela. Seja dentro de casa, se for com o meu marido, né? Eu vou dizer pra ele, olha, que maneira que você tá me tratando, eu não tô curtindo. Ou no máximo, eu vou começar a me afastar pra ele ver que aquilo ali eu não vou aceitar. Mas eu não vou ficar ali batendo de frente com ele. Ó, como não sei o quê. Que saco viver do lado de uma pessoa assim. Que saco! Entendeu? Ai, você me trata assim, que coisa horrível. Eu faço de tudo nessa casa. Ai, eu era esse ser insuportável, gente. Deus me livre. Gente, olha, eu me fazia de vítima ou eu gritava ou eu reclamava ou eu não sei o quê. Nossa senhora, acho que ele devia preferir, sei lá, fazer o quê do que voltar pra casa, né? Você ainda não foi não, amor? Vai lá. Comprei iogurte. Tô amando suas aulas. Deixa eu ver mais aqui. Primeira vez aqui. Boa tarde, Flávio. Eu também estou amando. Estava sempre achando que meu marido estava me traindo. Gente, esse negócio de achar que o marido tá traindo, pelo amor de Deus, muda o disco, gente. Sabe? Se estiver traindo, galho não... É galho, sabe? É... O que pra mim é mais importante é se por acaso chegar a uma traição, como que essa traição vai te encontrar? Um lixo? Jogada no chão? Não, minha filha, eu dei um tapa no meu visual. Grande coisa, gente. Grande coisa. Você acha que a mulher bem arrumada não sofre? Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Flávia, você é maravilhosa. Deixa eu ver aqui, gente. Porque aqui eu não consegui ler. Já fiz o curso de autoestima e da crise. Eu preciso fazer o do diálogo. Tenho problemas com a comunicação do casamento. Adoro suas dicas. Tudo faz sentido. Kelly, Cristina, em primeiro lugar, queria te dar os parabéns, né? Por ter dado esse passo, por ter feito os cursos. Como eu disse, né? O mundo não é feito das pessoas que um dia vão fazer algo, mas das pessoas que realmente fazem. Então, assim, parabéns. De verdade. De verdade mesmo. Gente, quem não tem o link, se inscreva. Tá? Escolaparacasadas.com barra diálogo. Escolaparacasadas.com barra diálogo. Tá? E deixa eu ler aqui mais um. Parabéns, tá? E, gente, diálogo é vida. Ai, Flávia, quais os cursos que você indica fazer primeiro? Eu sempre indico autoestima e diálogo. Porque é você fortalecida e você, né, aprendendo a dialogar. Ai, Flávia, mas por que que eu que tenho que tomar atitude? Tudo é a mulher. Por que que é a mulher que tem que mudar? Por que que ele também não tem que fazer? Gente, se você é nova aqui, vou explicar uma coisa pra você. Presta bastante atenção. Minha bateria tá bem fraca, hein? Não vou ficar aqui muito tempo. Presta atenção. O ideal seria que nem houvessem brigas no casamento. O ideal seria que vocês concordassem com tudo. A grande questão aqui é isso é o ideal, né? O ideal é que todo mundo já nascesse bilionário. O ideal é que ninguém passasse fome. O ideal é que ninguém ficasse doente, né? Só que tá bom, né? Não é isso que acontece no dia a dia. E nós precisamos achar remédios pra tudo. Ah, você se desequilibrou financeiramente? Você precisa achar um remédio pra você aprender a se equilibrar. Você se machucou? Você precisa de um remédio pra te curar. Você está com problemas no seu casamento? Você precisa de técnicas para melhorar. Só que no relacionamento nós aprendemos no senso comum que o quê? A mulher faz de tudo, o homem não faz de nada, a mulher é uma santa, o homem é um safado, né? E o homem tem que ouvir o que a mulher tem pra dizer porque a mulher, né? Ela precisa desse homem. E não é, né? A mulher precisa servir o homem na cama senão ele larga ela. Gente, quantas pessoas ganham fortunas vendendo essa ideia, né? De que você precisa servir muito bem esse homem na cama. Mulheres que aprendem um monte de coisa pra serem cada dia mais subservientes. Já falei isso pra vocês. Se o homem casasse por sexo eles casariam com um profissional. Eles não casariam com você nem comigo. É igual mulher que fala Ai Flávia, não tenho vontade de ir pra cama com meu marido. Você sabe se ele é ruim de cama? Já trocou essa ideia com ele? Nossa, se eu falasse pra ele ele me morde. Não. Não. Você fica lá às vezes tendo um sexozinho muito do meia boca com um homem que nossa, muito do meia boca e você fica achando que a culpa é sua ainda fica aprendendo a servir melhor um cara que não sabe te servir nem carne de terceira. Sabe? Então é isso que eu trago pra você e que às vezes as pessoas falam Ai Flávia, mas o homem tinha que fazer com a mulher. Vamos para o encontro de casais. Eu falo, não vá. Não peça. Sabe? O homem já não está te aguentando você não está mais aguentando ele vocês ainda vão se engolir igual ela abaixo um raio do encontro de casais. Nem tem gente que fala Ai Flávia, você tem que fazer encontro de casais. Eu falo, Deus me livre de obrigar a mulher a ter que ficar convencendo o homem a ir pro encontro de casal vigiar se ele está e ele vai ter um olhar pra você ainda mais maternal de que você está obrigando ele a ir pra uma coisa que ele não quer. Sabe? Quando a cabeça está tão pequenininha de esposa padrão você quer que o outro te enxergue de qualquer jeito você quer ir pro encontro de casais sabe pra quê? Pra pessoa que está lá falando dizer umas boas verdades pro seu marido né? E ele voltar pra casa pianinho achando que você é maravilhosa. Não duvidem eu já fui uma de vocês eu sei muito bem o que passa na cabeça de cada uma. Isso é ser pombo isso é ser esposa pombo isso é falta de autoestima isso é falta de amor próprio hoje em dia eu não preciso que ninguém diga nada pro meu marido eu mesma digo como uma esposa fênix vocês vão se permitir ser isso? Até quando? Aí se arrumam toda vão pro encontro de casal toda bonita toda maravilhosa aí fica aquele grupinho ridículo de mulher aquele grupinho ridículo dos homens aquele negocinho cá aquele negocinho lá volta pra casa minha filha o homem parece que pega ainda mais nojo de você porque fala puta merda me fez nesse raio desse encontro lá que ficaram falando gente o outro não vai olhar pra você mais como mãe ah Flávio todo encontro de casal é ruim? claro que não gente não tô falando isso tô dizendo pra vocês vocês estão num casamento ruim um não tá suportando o outro você ainda quer que você ainda vai ter que ter esse trabalho de convencer o outro a ir pro encontro com você e seguir tudo que tá lá olha aí volta do encontro assim olha amor o que falaram lá no encontro hein olha aí pronto acabou virou um saco a relação ele passa agora te ver como a fiscal vamos lá gente deixa eu ver aqui cheguei Flávia me dá umas dicas de autoestima vou te dar uma dica ótima e aí vai lá se inscreve escolaparacasadas.com barra autoestima tá bom? é assisti ao minicurso e ele está achando ruim só porque fiquei em silêncio e me falou que ele não é idiota e ficou lamentando dizendo que abaixo a autoestima tava ficando hum entendi gente vocês precisam escrever direitinho senão eu gasto não tenho pau que lendo estranho de vocês pela metade Luciene Flávia boa tarde fiz o curso de autoestima esses dias tive um pequeno diálogo com meu marido e ele me disse que foi eu que fiz ele perder não soube como responder fiquei calada pra evitar a briga gente olha só não confundam uma coisa com a outra uma coisa é você fazer o curso de autoestima para você recuperar a sua autoestima é para e por você tá bom outra coisa é você fazer o curso do diálogo pra você aprender a dialogar com a outra parte a outra pessoa o outro ser humano tá não façam isso porque deixa eu explicar uma coisa pra vocês é uma maldade com vocês mesmas porque vocês aprenderam uma habilidade agora eu vou aprender outra habilidade tá bom então se você não aprendeu a dialogar não põe o curso de autoestima no caminho o curso de autoestima é para e por você voltar a brilhar tá o do diálogo é para você começar a dominar tá bom gente é importante isso Flávia vive um relacionamento abusivo o que fazer gente vou falar uma coisa para vocês eu não sou especialista em relacionamento abusivo e eu tenho uma opinião sobre isso é uma opinião que muitas das vezes a gente como é eu acho assim como é que eu vou falar é porque é tão difícil a gente falar os negócios que na internet porque às vezes você fala a pessoa sai falando cbcdh isso te desgasta isso é um saco né na internet se você falar bom dia aí é um banho de gente com opinião não sei o que então nem vou falar sobre relacionamento abusivo não tá gente é obrigada de coração estou tentando até o meu limite mas você tem razão gente não tente até o limite de vocês não tá vocês tem que sair dessa relação inteira e não sabe estar nessa relação por inteira porque tem que tentar até o fim até o seu limite não não faça isso amor próprio a Larissa tá falando eu fiz o curso de autoestima super indico que legal Larissa parabéns obrigada viu quando o marido não quer desbloquear o whatsapp a Adriana tá perguntando gente esse é um caso clássico do marido que já não tá vendo mais brilho em você né porque ele vê em você uma intrusa uma pessoa que não tem mais o que fazer da sua vida ele vê você ali como uma pessoa que ele não tem mais interesse né então a gente precisa voltar a brilhar e dominar né porque eu não quero quem que não quer mostrar o celular pra mãe é o filho ele está te vendo como a mãe dele a mãe que quer fiscalizar o que o filho tá vendo gente nesse curso agora da esposa fênix um dos pilares é como que você faz pra ferrar teu casamento todo né que é você se tornar mãe e são essas sutilezas que vocês realmente não conseguem enxergar tá bom eu também não conseguia né exatamente por isso que tem os cursos mais profundos é Adriana quando a gente reclama das atitudes do marido e não adianta nada uai eu quero ficar do lado eu vou obedecer quem reclama de mim claro que não quem tá reclamando de mim é meu inimigo não é minha amiga para de reclamar e aprende a dialogar Adriana pelo amor de Deus se tem alguém que fica reclamando na minha cabeça eu quero é distância com a Clevena pra Marte né vai lá meu amor escolaparacasadas.com barra diálogo eu quero ver escolaparacasadas.com barra diálogo para de reclamar e vai aprender a dominar pelo amor de Deus vocês querem ficar do lado de alguém que reclama gente claro que não boa tarde Zilda exatamente ele pediu um tempo e agora doente voltou atrás só que não estou mais afim uai não volta pra ele né isso aí ai obrigada Bruninha por ter colocado aqui o link obrigada meu amor a Bruna botou aqui gente o link do curso do diálogo Alane Flávia meu marido é um homem bom mais sonso mas eu troco minha autoestima eu estou com a minha autoestima tão baixa que estou ficando louca gente eu não entendi mas vai lá e faz o curso de autoestima então escolaparacasadas.com barra autoestima a Valkyrie a nova aqui está gostando que bom Adri não pode ser esposa papagaio ou esposa mãe mude seu jeito você já sabe exatamente a gente não quer ficar do lado de uma pessoa que fala demais tá ah mas eu tenho razão Flávia sim mas sua mãe tinha razão a vida inteira e você não ouvia ela você falava que sua mãe fala demais e aí que a gente vira mãe tá meu marido também tem um WhatsApp bloqueado que se dane não estou nem aí o WhatsApp que interessa é o meu nossa bela Mônica é desse nível aí minha filha é isso e isso o nome disso é autoconfiança é vamos ver aqui oi Flávia exato encontro de casais quando é tem que ser gente encontro de casal é uma benção quando o casal há curso para o casal fazer quando o casal está alinhado é isso o casal está alinhado não precisa de muita coisa né gente mas faça porque nós somos um casal lindo descubra como a gente se conectou ai quando o homem já está transformado está lindo né agora eu quero ver a gente ainda tem que convencer o cabra de que ele tem que fazer um curso com a gente aí que vai ver a gente mais como mãe não façam isso não façam se vocês querem ser esposa fênix e quando o marido faz algo que não gosto perto dos outros antes ficava emburrada risos após o curso parei porém não consigo sorrir como se nada aconteceu como a gente nessa situação gente a gente não precisa sorrir né a gente vai de degrau em degrau a gente vai de passo a passo vocês acham que assim um sei lá um grande jogador de futebol ou um grande jogador de basquete o que eles fazem gente eles treinam diariamente vocês já acham que eles jogam quantas bolas para tentar acertar o gol 30 40 50 todo dia para chegar lá no campo de futebol e conseguir fazer um gol todo dia eles chutam 500 bolas e nós tentamos uma vez duas vezes e já dizemos para a gente que a gente não consegue gente a técnica ela só te leva ao seu objetivo quando você põe em prática diversas e diversas e diversas e diversas vezes né vocês estão aí há 10, 15 anos num relacionamento onde vocês estão fazendo mais do mesmo agora vocês estão quando a técnica chega na sua mão você tenta uma vez ah não consegui não não consegui não é uma, é duas é três, é quatro até que no livro vira um hábito é assim que os grandes campeões existem gente é assim é prática né bora lá gente Deus te abençoe obrigada Vivian Garciago é isso? Vivian Garciago Deus te abençoe obrigada amando seu trabalho obrigado corações do bem Flávia vou te falar a verdade dei eu entendi aqui aqui ele está falando Flávia Flávia vou te falar a verdade dei uma olhadinha em outros vídeos com outras pessoas ah tá entendi agora socorro fiquei perdidinha quase coloquei tudo que tinha aprendido com você nos cursos a perder voltei correndo que bom obrigada viu por ter voltado meu marido tem um trabalho muito cansativo não me manda mensagem a tarde inteira o que faço vai fazer suas coisas gente né que necessidade de ficar esperando que o outro mãe de mensagem isso de vício em pornografia já considera uma doença não falta de interesse em quem está ao seu lado gente se é doença ou não se é vício ou não se ele faz porque é bom ou não ela que tem que fazer essa escolha a gente não vai julgar se é doença ou não se é muito é pouco a vida dela ela tem que escolher né gente é isso Flávia fiz o curso da autoestima sou outra mulher te indico para todas as minhas amigas manda beijos para Goiânia me sinto Fênix Daisy Alves linda beijo parabéns obrigada obrigada por indicar gente olha isso gente que loucura a Maria falou eu fiz a maior burrada da minha vida conversei com meu marido que queria separar ele falou tudo bem mas eu não tive coragem de separar minha esposa Fênix não falaria isso se ela não estivesse pronta tá gente bora lá então escolaparacasadas.com barra autoestima se inscrevam vamos lá sou novata gente a minha bateria vai acabar ui vocês estão me vendo minha bateria vai acabar deixa eu ver que meu marido afastou gente tem muita pergunta aqui hoje não fique colocando na conta de Deus os nossos problemas livre-arbítrio gente exatamente Deus dá o livre-arbítrio todo santo dia né isso é espírito de louco que isso gente eu não sei o que ela tá falando aqui oi amo seu trabalho sou muito grata a Rita tá falando uma noite de muita tristeza obrigada com meu marido entrei no youtube me deparei com você parece que Deus colocou você no meu caminho amém flor suze é uma questão de tirar nenhuma foto juntos tira sozinha toda mulher que vejo imagina meu marido com ela isso fica me perturbando gente autoestima baixa tá é deixa eu ver aqui meu marido quando tá comigo o celular desligado deixa eu ver mais algum aqui pra trás rapidinho pra eu poder gente vai se inscrevendo em escolaparacasadas.com barra diálogo escolaparacasadas.com barra autoestima se inscrevam os resultados aparecem a Thaís tá falando os resultados apareceram depois do seu curso de autoestima antes eu reagia a tudo hoje eu analiso a situação antes de começar uma discussão desnecessária gente total parabéns parabéns exatamente isso aí tá é é isso gente olha um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus nunca desistam dos seus sonhos minha bateria vai acabar e aqui onde eu tô eu não consigo carregar mas amanhã tem live lá no youtube viu lembra que a gente vai começar agora a maratona da autoestima também pra vocês se inscreverem mês passado vocês ficaram doidinha que perderam a oportunidade de entrar pro de bônus pro mulher fênix rica é nessa maratona a gente também vai ter essa oportunidade então se inscrevam quem comprar hoje também já vai ter vai poder comprar o mulher fênix rica não vai ser por um real igual mês passado tá gente mês passado foi pra quem realmente entrou e acabou foi a primeira vez e não tem mais vai ser pro outro valor bem acessível pra quem entrar mas é isso então se inscreve escolaparacasadas.com barra autoestima eu espero ter respondido vocês e sempre lembrando gente vocês tem livre-arbítrio a vida de vocês tem dona não perca o seu tempo falando mal do seu marido porque só vai trazer energia negativa pra dentro da sua casa pergunte a você mesma beleza se tá tão ruim o que que eu vou fazer para mudar não por ele mas por mim porque é a minha vida não é verdade se fosse para você se tornar uma só carne na verdade você nasceria grudada com o amor da sua vida e você nasceu filhinho e vai partir desse mundo sozinha tá então é é por aí né é a sua vida sua responsabilidade não tem essa de que ah meu marido que me coloca pra baixo não talvez você tenha se perdido tanto que as palavras do seu marido acabam te colocando pra baixo vamos colocar as coisas como elas são agora é você que tem que se reencontrar e eu tô aqui né estendendo essa mão pra você e lembrando tem briga no casamento é técnica do diálogo não é ficar de mimir culpando o outro e sai dessa lama e dizer ai por que que sua mulher tem que mudar não é a mulher que tem que mudar é que se você se porprestou a ser burro de carga agora você tem que realmente falar chega só que você só vai dizer isso com as suas atitudes com as suas palavras você só vai afastar mais tá bom vamos juntas voa fênix ó e bem vinda pra todo mundo que entrou no curso da esposa fênix vou terminar de responder as meninas lá do desafio da autoestima fiquem com Deus e tchau